Hoje o sol segue e sai, e é azul escuro o mar As estrelas brilham tanto, e um mistério de vulva Hoje parece que tem vida, tudo volta a começar Esse menino é esse homem, hoje um novo libertar Não há só uma verdade, nunca deixe-se sonhar Bipolurim-turim, pequenino, rinturim Meu tio da manhã, semente que estava Milagre, me põe o tom basta Tua medida é esta, me enfolho, tua alma Tua medida é esta, me enfolho, tua alma